Acender a luz, abrir a porta, subir ou descer as escadas usando o corrimão. Hábitos simples, até então inofensivos. Com relação à transmissão do novo coronavírus, já está bastante difundida essa questão, de que as secreções, a saliva, a pessoa que está tossindo, que está espirrando, pode transmitir de uma pessoa para outra, só que as pessoas às vezes se esquecem das superfícies. Então, pensar aqui um corrimão, uma maçaneta, superfícies de papel, superfícies plásticas, um interruptor, por exemplo. Então, tudo isso pode favorecer que a pessoa adquira a infecção através do contato com objetos e com essas superfícies. Uma pessoa saudável em contato com certas superfícies pode ser infectado com o vírus que transmite o coronavírus. Esse foi o resultado da pesquisa alemã, que descobriu que, em alguns casos, ele pode ser bastante resistente. Numa folha de papel, por exemplo, em contato com alguém infectado, o vírus pode sobreviver por até nove dias. Por características mesmo genéticas desse vírus, ele consegue ficar viável, permanecer viável por muitos dias, o que com outros vírus até então não era tão observado. Isso favorece que essa transmissibilidade seja exacerbada, ela seja aumentada com relação a esse novo coronavírus. Praticamente todo mundo sabe que o aparelho celular pode ser um grande transmissor de várias doenças e vários vírus. Muitas pessoas, muitas empresas, utilizam o aparelho compartilhado juntamente com o computador. Agora eu pergunto para o senhor, o que a gente pode fazer no ambiente de trabalho para evitar a contaminação do coronavírus? Então, nós temos hoje comercialmente vendido o álcool isopropílico. Então ele tem forma que ele vem em sachês, então eu tenho um papel toalha em álcool. E também tem a apresentação dele na forma líquida, que eu posso utilizar uma toalha, algum produto, algum dispositivo para aplicar. E eu posso aplicar esse álcool isopropílico, sem risco de danificar os circuitos eletrônicos. Então eu posso utilizar no computador, tanto nessa parte do teclado, como no mouse, como na própria tela. Então, pessoal que trabalha, por exemplo, uma dúvida bastante recorrente é quem trabalha nos serviços de call center. Então, o ideal, antes de iniciar a sua rotina de trabalho e ao término, higienizar ali com o álcool isopropílico, o teclado, o mouse, a própria tela do computador, o aparelho telefônico, que é utilizado muitas vezes também compartilhado, mesmo o telefone fixo, o telefone celular, então o ideal é isso, para que a gente possa se proteger de maneira adequada.